DEMORISMO OFICIAL DEMORISMO OFICIAL Astrugamento de opressão Que mantém o sistema E o castigo do arquideroso Com acrescente seu Com acrescentes seu Trabalhamento de opressão Só que o brindão, já vi pegar a decisão, e aí no Vamos lá! 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 Ei morro, isso tudo vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso?